Exatamente, celulares que estavam sendo transportados sem nota fiscal foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal. Ao todo, foram mais de 210 aparelhos avaliados em mais de 300 mil reais. O flagrante aconteceu na cidade de Guaraí, na região centro-oeste aqui do estado. De acordo com a PRF, os eletrônicos foram encontrados durante uma abordagem ao ônibus no quilômetro 332 da BR-153. Os motoristas do veículo, um de 58 anos e o outro de 49 anos, são apontados como suspeitos do crime de desencaminho. Os nomes não foram divulgados no motoristas. Os celulares estavam distribuídos em quatro caixas e foram encaminhados à Receita Federal de Palmas para os procedimentos cabíveis. Foram apreendidos mais de 210 aparelhos celulares, totalizando mais de 300 mil reais em dinheiro. O valor desses 210 aparelhos que foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal na cidade de Guaraí, que fica no interior aqui do estado do Tocantins. Eu volto com você aí no estúdio.